Você é a paixão da minha vida Amizade colorida Que eu não consigo esquecer Você é a chama que me incendeia Tempestade de areia No deserto do meu viver Tem olhos doces como os de uma pomba É pura e cristalina Tem a beleza de uma cachoeira Linda como porcelana Linda é fogo dentro do meu coração É um bem, é um mal Você chega na minha vida E faz um carnaval É ladra que não precisa Usar armas pra vencer Caçadora que já sabe A presa fácil que vai ter Seu corpo tem mais poder Que a maior arma do mundo Não existe força igual Quando você se aproxima Perco as minhas defesas Sem frescuras faz de mim Alvo de suas proezas A magia em seu corpo Meu amor eu não resisto Ao seu toque Especial Especial Fio para ti Alvo de suas comandas E comandas